O YouTube, ele atualizou, ele fez algumas mudanças aí no layout, uma das mudanças, claro, aqui você vai ver que o nome do canal, ele agora está mais destacado, ele está aqui em negrito, né? Então, bem bacana. Só que a maior mudança que eu quero mostrar é na descrição dos vídeos, eu achei bem interessante e quem estava falando comigo isso foi o Mário Massini do canal, eu vou até usar o canal dele de modelo e vou mencionar aí na descrição, canal muito bom. Mário Massini, eu vou entrar aqui no canal dele e vou mostrar aqui para você, esse aqui é o canal do Mário, vale muito a pena você conhecer, vou clicar aqui em um dos vídeos do Mário Massini e olha só, eu tenho aqui a descrição do vídeo, correto? Eu posso clicar aqui em mais e aqui para baixo, além da descrição, você vai encontrar, isso aqui já tinha, playlist em destaque e abaixo de playlist em destaque você tem transcrição, acompanhe usando a transcrição. Claro que já tinha transcrição de vídeos aqui no YouTube, mas agora olha só como é que ela ficou destacada aqui, bem legal. Aí eu clico em mostrar a transcrição e vai aparecer aqui do lado a transcrição do vídeo para mim. E aqui abaixo eu achei bastante interessante também, aparece aqui o nome do canal, a quantidade de inscritos, aqui você vai ter vídeos, dessa forma você pode clicar por aqui e encontrar mais vídeos do canal, você vai para a aba de vídeos do canal do Mário, olha só que interessante. E logo aqui do lado você tem o item sobre do canal, um atalho para poder a pessoa clicar e visualizar o item sobre do canal, bastante interessante também. Eu gostei muito dessa alteração, além disso você vai ver que na descrição está fazendo propaganda de mais dois vídeos aqui do canal dele. Isso aqui é muito bom, eu creio que vai ajudar aos canais a ganhar um pouco mais de visualizações. Agora vamos aqui para o celular para você ver também que essa mudança aconteceu, olha só. Entrando aqui no canal do Mário, cliquei no vídeo dele, vou aqui em mais e você vai encontrar, claro, além da descrição do vídeo, você vai encontrar a playlist em destaque, a transcrição da mesma forma, os vídeos, né? Você vai encontrar aqui o nome do canal, o atalho para a aba de vídeos, o atalho para a aba do item sobre e aqui estão os dois vídeos abaixo da descrição. Então eu achei muito bacana, principalmente essa parte aqui da aba de vídeos e também de recomendar mais dois vídeos aqui abaixo na descrição, eu achei muito bacana. Então me diga aí o que você achou dessas mudanças aí do YouTube e se você não é inscrito por aqui, convido você para se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!